O jovem identificado como Pablo Henrique Soares, de 19 anos, foram presos pela polícia civil de Araguaína, no norte do Tocantins. E se aconteceu no Tocantins, o Moacir Caetano tá por dentro. Ô Moacir, o jovem foi assassinado em setembro e ficou com uma faca cravada nas costas. Por que que cometeram essa maldade? Agora esses caras presos, o delegado vai até colher depoimento pra saber por que que é dessa maldade com esse rapaz, que eles cravaram a faca nas costas dele. Por que, Moacir? Ô Dudu, pode ter certeza que o rapaz também não era nenhum bonzinho, né? Ele era dessa turma aí do Papai Noel, que mexia com drogas, né? E eles invadiram a sua casa, realmente, com certeza pra fazer algum acerto de contos, né? Que estava ali pendente nesse mundo do tráfico, né? E ele foi brutalmente assassinado com várias pacadas por todo o corpo. E quando a polícia chegou, realmente, ele estava com uma das facas cravadas, cravada nas costas, né? O que chocou muito ali com essa notícia pra todo mundo. E olha só, os suspeitos têm 22 e 23 anos, né? E não tiveram as identidades reveladas pela polícia. Eles foram capturados pela delegacia de homicídios na noite desta quinta-feira, que estava em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Pablo Henrique foi morto em sua casa, no setor Vila Azul. E as investigações, como eu disse, apontaram que a dupla roubou o portão e encontrou a vítima dormindo, dormindo. Olha só que covardia. E justamente pra poder fazer esse acerto do tráfico, né? Realmente, é uma situação que não tem futuro, né, Dudu? Mexeu com o tráfico, tá enrolado. E realmente, se não paga pela justiça, paga na mão dos traficantes.